O mate picolé do escoito, a baganerizou no mar A baganerizou no mar A Ingrid me diz que o céu tava azul, vai partir geral do bairro O vida vai salvar o tubo de prato Fica ligado, MP2 no futebol, a baganerizou no mar Mas o CM brotou, a baganerizou no mar Se montar o rio que tem que ser Só tem pareia que eu vou tecer, mas de repente o cara voltou Ele tinha Marlon 3D Depois da polícia o Joclaus chegou De pé de pátria Vai fazer o resgate pro Mercurador A baganerizou no mar A baganerizou no mar A baganerizou no mar A baganerizou no mar Como se fosse música de amor Como se fosse música de amor A baganerizou no mar 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 Obrigado.